O blog do Assélio falando direto aqui da rua Renato Ascher, pai do Centro Terezinha, para mostrar aos nossos leitores um trabalho muito bacana, desenvolvido por Dona Maria Dalvani, o nome completo do nome? Maria Dalvani Delgado da Cruz Silva. Ela é uma líder da Pastoral da Pessoa Idosa. Pelo nome já dá para se ter uma noção do que elas fazem. Mas essa senhora aqui, mais 20 líderes, cuidam de quantos idosos? 133 idosos. E famílias? 108. Que trabalho vocês fazem com esses idosos, Dona Maria? A gente faz um acompanhamento nas casas dos idosos, domiciliar uma vez por mês, conforme a necessidade vai mais de uma vez, ver a situação deles, levar a Eucaristia para cada um deles. E a gente conversa, e são muito amigos da gente, e é um trabalho gratificante para nós. Aqui, Cândido, para você ter uma noção da importância desse trabalho, nós tivemos no CRES, só no mês de junho, foram 10 denúncias de maus tratos a pessoas acima de 60 anos. E aí tem gente que não dá alimentação, não dá medicação, tem gente que fica com o dinheiro da aposentadoria, do benefício assistencial, BPC, do LOAS. E aqui, nessa área onde vocês trabalham, encontra que tipo de dificuldade dos idosos? Que tipo de problema? A gente encontra a maior dificuldade dos idosos que, às vezes, não tem uma família, outros tem a família, outros são acamados, não tem uma orientação, e também a dificuldade que a gente encontra muito, ainda precisa de uma assistência melhor, do agente de saúde acompanhar melhor. Muitos trabalham, mas tem no nosso caso muitos que não receberam a vacina, e na falta dele não poder chegar no posto, e a vacina não chegou até eles. Só para nós fecharmos, qual é a satisfação desse trabalho todo que vocês fazem tão bonito, de cuidar de pessoas que estão tão fragilizadas, às vezes abandonadas, pelas próprias famílias? Qual é a satisfação? A Maria é uma alegria muito grande, é um prazer que a gente tem, cada uma de nós, líderes que trabalham, nós somos um grupo unido, graças a Deus, que a gente trabalha e se sente muito bem realizado. Nós temos uma reunião mensal, com as líderes também, a gente se reúne uma vez por mês, para avaliar o nosso trabalho, para celebrar, para ver a dificuldade de cada um, um ajudando os outros. A gente trabalha muito unido e é gratificante a gente se sentir realizado, e fazer esse trabalho voluntário para as pessoas que necessitam do nosso bairro. Obrigado por receber a gente aqui. Obrigada. Blog do Assério, informação 24 horas.